Você viu que o prefeito de Goiás morreu? De Goiânia? Ah, não. Nem chegou a assumir, né? Não. Ele estava na UTI. Corona? Ele começou a política em outubro, dois dias depois ele foi diagnosticado. O Miguela. Foi para o segundo turno na UTI. E acabou ganhando. Ganhou. Na Meridional 10h59. Bom dia. O Ellen, levanta lá um pouquinho o seu roteiro. Pode passar, pode passar. Oferecemos ao produtor rural soluções técnicas com... Está vendo aí, né? Nessa sequência aí. Vamos ouvir agora a Secretaria de Saúde, Sônia Ávila. Ela entrou de acordo com a secretária e tal. Ela já entra tudo na sequência. Peças para pulverização das linhas com Montana, Metal Fork e Magnojet. Plantão Agrimac. 996-17-1032 ou 998-01-899-91. Agrimac. Representante exclusiva Vence Tudo e Metal Fork. O sucesso da sua colheita está dentro da sua máquina. Está quente para vocês? Não, não está sentindo. A equipe de jornalismo da Meridional já está postos para deixar você bem informado. As principais informações Economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora Meridional Notícias. A informação relevante. Você ouve primeiro aqui. Olá, bom dia. São 11 horas pontualmente. Quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Edição de número 445. Muito prazer, sou Wesley Moreno. Com você até o meio-dia levando as principais notícias e informações. Jornalismo de qualidade e responsabilidade. Confiabilidade, credibilidade e reputação. Meridional Notícias. Ao meu lado, Helen Barbosa. Você está aqui na 96,5. Confira o nosso cardápio da manhã. Em 2020, carne de frango recuou para o nono lugar na pauta cambial brasileira. Macron diz que depender da soja do Brasil é endosar desmatamento. Comercialização de veículos noves registrou queda de 16% em Mato Grosso em 2020. mais de 100 mil candidatos vão fazer as provas do Enem em Mato Grosso. Agradecendo imensamente a vossa audiência, você onde quer que esteja acompanhando a nossa programação. Receba um forte abraço de toda a família aqui da Rádio Meridional FM 96,5. Confira a previsão do tempo. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura variando entre 22 e 30 graus. Neste momento, registrando 29 graus. O vento, 5 km por hora. A umidade relativa do ar entre 50 e 90%. O dólar comercial está valendo 5,2989 para a compra, 5,3001 para a venda. O euro está valendo hoje 6,4425 para a compra, 6,4455 para a venda. Vamos conferir os indicadores agropecuários com o Marcelo Vaz. Oi? Ontem estava acho que 10 centavos a mais. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourado, 159, Paraná, Londrina, 154, Santa Catarina, Ah, como você já vem, sou, tem essa lapela aí, coloca ela em você, depois eu passo. Ok? Isto. Não, não. Eu achei que era para o Rádio. Já sabe o sexo? Sim, mas. É melhor. É bem mesmo. Já escolheram o nome ainda, tá, né? Luca. Luca. É, com dois C. A saca de 60 quilos. São Paulo, 23 contratos, com vencimento em janeiro, negociados... Nasce agora em junho, né? Nasce em maio. Maio. Tá aí. Mas estou hoje. Quando descobriu, eu estava de quase três meses. E trabalhando normal, jogando, jogando, não senti nada. oito reais e vinte centavos o quilo. Café. Nova York, Futuros de Café Arápica, com entrega em março, 121 dólares e 40 centavos. Motu é uma terra prometida, terra próspera. Sim, o S. Moreno mal chegou também. Mal, opa. Demorou. Demorou o quê? Nem um ano. Que nem um ano? Durou um ano. Eu cheguei em 2013, Ellen. Nossa, é? O S. Baiano, quinhentos e setenta e setenta e setenta. Você está tentando me comprometer, sim. Tá. Tenho quatro anos de casado. Como é que eu voltei? Cheguei em 2013, já tenho... Calma aí. A matemática não vai bater. R$ 35,43. Arroba. Trivengrão BH 78, mercado físico, saca de sessenta quilos, juros de castilha, e o Rio de Janeiro do Sul, setenta e três reais. Paraná Marechal Cânico. Colocar onde? R$ 70,00. Não, tranquilo. Arroba. Produto em casa, saca de cinquenta quilos, em Santa Catarina do Sul, R$ 85,00. E o Rio Grande do Sul, Pelotas, produto postos, R$ 95,00, a saca de cinquenta quilos. Medional. Onze horas e quatro minutos, excelente manhã para você. Olha, hoje pela manhã, ocorreu uma coletiva de imprensa, diretamente da Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Foi tratado ali sobre a questão do Covid, o aumento nas últimas semanas aqui no município. Na ocasião, foi tratado também sobre as mudanças em relação ao atendimento de enfermaria nos casos de Covid, que não serão mais atendidos no hospital municipal e somente ficando a cargo do Hospital Regional Hilda Estrange Ribeiro. A secretária de Saúde comentou sobre as mudanças, a secretária Sônia Ávila. E uma das coisas mais importantes é que, com a pandemia, o hospital deixou de fazer aqueles procedimentos as cirurgias eletivas, é um exemplo, né? E com a gente tirando o Covid de lá, os pacientes de internação Covid, esse procedimento vão passar a fluir normalmente. Vai voltar a se fazer cirurgia no hospital, aquela cirurgia você tem pacientes que estão esperando há meses. Então, a ideia, uma das ideias era essa, né? E aí, com a retirada do paciente Covid lá de dentro, das internações, o que que acontece? Diminui o risco de infecção, né? Diminui o risco de contaminação pelo vírus dessas pessoas que procuram um hospital para outro atendimento, para tratamento e internação de outras patologias que não sejam Covid. Ainda de acordo com a Secretária de Saúde, com as modificações, haverá um aumento de leitos no Hospital Hilda Estrange Ribeiro. Nós temos 14 leitos no Hospital Santa Rosa. E no Hilda, a gente vai ter 30 leitos, né? Vai dar uma maior segurança para o município, para a nossa população. Sem falar do conforto, porque eu me coloco sempre no lugar do paciente. Você sai da unidade de saúde, você sai do PA, né? É o do hospital, indo internar. Você pensa assim, estou indo lá para o hospital, que já tenho o T.I., né? Olha a segurança para a família que vai dar. Meu familiar está indo para um lugar em que se precisar, está ali do lado. É só atravessar a porta, né? Então isso é uma segurança que a gente quer passar para a população. Para o prefeito Leandro Félix, ele destacou que todos os esforços estão sendo realizados para manter uma normalidade nos atendimentos prestados aos municípios. A gente iniciou os trabalhos, né? Já reuni com a secretária Sônia de Saúde justamente para a gente tomar uma atitude e uma decisão em relação a essa questão do Covid. Claro que os casos estão aumentando, mas nós precisamos dar ao nosso hospital uma condição de tocar a vida normal. As outras doenças não pararam, as outras demandas não pararam. O nosso hospital tem as suas limitações. Nós estamos aí usando, estamos usando hoje 14 leitos do hospital só para o Covid, né? E tinha algumas cirurgias que foram justamente seguradas, não estavam sendo feitas, justamente por questão de risco de contaminação, a falta de leitos para deixar o paciente. Então, a gente tomou essa decisão para contratar esses leitos do Hospital Regional de Estrela e Ribeiro para passar esses pacientes. Então, toda a internação hoje, a partir de sábado, dia 16, vai deixar de ser no hospital municipal e passa a ser no Hospital Ilda Estrela e Ribeiro. Foi como a secretária falou, dando maior segurança para o paciente e a vida normal que segue no nosso hospital municipal, né? Com a cirurgia, nós temos várias cirurgias paradas e nós queremos retomar isso aí porque tem muitas pessoas hoje sofrendo ou com dor, tomando às vezes o medicamento para amenizar a dor, mas a solução é fazer a cirurgia para resolver o problema. E isso aí vai ser... O prefeito pede a colaboração da população para que contribua com os cuidados, até mesmo porque nas últimas semanas houve um aumento significativo de pessoas contaminadas com o vírus no município. Os casos estão aumentando bastante, então a gente pede para a população, pede para os empresários que a gente tome os cuidados necessários. A gente precisa fazer a nossa parte como cidadão, cuidando no dia a dia. É perigoso, né? O vírus está aí, não acabou, a gente está sentindo no dia a dia, mas nós não queremos parar as atividades, nós não queremos que nenhum empresário, que nenhuma pessoa pare as suas atividades. Mas a gente precisa de juntar as forças, né? Não é... Depende só do poder público, depende do esforço de cada pessoa, do cuidado de cada pessoa. Então, se a gente se cuidar no dia a dia, eu tenho certeza que nós não vamos precisar parar nenhum tipo de atividade, pelo contrário, retomar ainda algumas atividades que ainda estão paradas, como aulas e outras atividades, projetos sociais, que a gente quer voltar, justamente porque tem muitos trabalhadores que não têm onde hoje deixar os seus filhos, as crianças, então a gente quer voltar às atividades. Mas aí nós precisamos da colaboração, do entendimento, da conscientização de cada cidadão, de cada empresário, para a gente fazer a nossa parte. Meridional Notícias. São 11 horas e 10 minutos, nesse momento estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio Meridional FM 96,5, os professores de tênis da Seven Academia de Tênis. Professor Carlos, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Feliz Ano Novo para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Feliz Ano Novo a todos, você também. A Tuelen também professora, aliás, o casal que estão aqui hoje, a mamãe do Luca, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, feliz 2021 para todos. Os trabalhos da Seven, como é que estão? Apesar da pandemia, como é que continuam os trabalhos? Eu sei que tem grandes novidades. Bom, o tênis é um esporte seguro, ele está entre os esportes mais seguros, o esporte que a gente vai falar hoje, o juiz de tênis também. Então, está a todo vapor. A gente está aceitando aulas experimentais, está com muitos alunos, graças a Deus a gente está com demanda muito grande e é isso. Professor Carlos, e o beat tênis? Que novidade é esta? Então, o beat tênis é um esporte novo, vamos dizer, no Brasil. Ele chegou no Brasil há mais ou menos uns 25 anos, só que agora que ele está entrando em ascensão. É um esporte muito parecido com o tênis, mas jogado em areia. É um esporte que tivemos a ideia, e o Camilo teve a ideia de trazer ele, Luciano, a equipe Seven, e adotamos toda essa ideia, e eles conseguiram trazer as quadras, e agora estaremos iniciando as aulas de beat tênis. Qual é a diferença do tênis para o beat tênis? O beat tênis, a quadra é menor, é 8x16, é na areia, a rede é 1x70, a bolinha é mais maneira, aquela bolinha de kids, a raquete é menor, é uma raquete de pau com alguns furinhos, como no tênis tem dois saques, no beat tênis tem apenas um, são essas as diferenças. Mas é um esporte muito parecido, a contagem é 15, 30, 40 também, igual o tênis. O beat tênis é um esporte muito parecido com o frescobol, que é jogado nas praias, né? Então muita gente talvez conheça por causa do frescobol. O beat tênis é bem parecido. Olha, ali, existe uma grande adesão da população mutuense, e depois da Seven, houve uma grande modificação do número de integrantes, ou seja, de participantes dessas modalidades. Tanto o tênis como o beat tênis têm atraído bastante pessoas a conhecer esse novo esporte aqui no município. É verdade. Cada semana vai chegando mais gente, mais pessoas para poder conhecer os esportes. O beat tênis, como ele disse, é um esporte muito novo. A gente está convidando todos vocês, aliás, convidando todos vocês para fazer parte dessa família Seven também, para conhecerem o esporte. O beat tênis é um esporte mais fácil que o tênis, então muitas mulheres gostam de praticar. A perda de calorias são muito grandes, então as mulheres gostam bastante desse esporte. A primeira aula, como é que funciona? A pessoa chega ali, é importante frisar isso, porque eu nunca joguei, vou chegar ali só pegar a requete e já sair batendo. Não é assim, existe toda uma preparação, e justamente por esse trabalho que é desenvolvido por vocês, como professores, orientando este aluno de como deve agir para justamente não se machucar. Então, na primeira aula, a gente presenta o esporte, a gente fala um pouco dele, eu falo um pouco da história dele. A gente pergunta se já teve contato com algum outro esporte de raquetes também. A gente mostra as empunhaduras e o básico, porque a gente não pode começar lá já num nível de dificuldade muito grande. Então a gente mostra o básico, e por ser um esporte, igual eu falei, fácil, muita gente consegue sair super bem na primeira aula e continuar jogando, continuar fazendo. E é bom assim, que quando eu fui fazer, eu fui fazer uma reportagem por lá com a Atueli, e eu percebi que a mãe, ela foi, acabou motivando a filha para estar junto, né? Então existe essa parceria da família estar levando o seu ente querido ali justamente para estar auxiliando e ajudando. É, como a gente sempre fala, a Seven é um lugar familiar. A gente tem lá, a maioria das pessoas que praticam o tênis e o beat tênis também, são família. Então é um lugar familiar. tem os pacotes familiares na Seven. A maioria das pessoas, lá é cheio de criança, como você pode notar aquele dia. Os pais levam as crianças para brincar, porque lá tem o espaço das crianças. Então, a Seven é isso, é família. Sempre a família motivando, a gente sempre tentando trazer a família para o nosso espaço. Professor Carlos, temos uma ouvinte acompanhando a nossa programação, e ela está com uma grande dúvida que vai ser esclarecida agora. A Edleise Calciolari, eu gostaria de fazer a aula experimental, como eu faço? Eu tenho vontade de fazer. Professor, o que ela deve fazer, professor? Será muito bem-vinda, tá? É só estar entrando em contato com a Adriane lá na Seven, no escritório, ela vai estar marcando a aula experimental no horário que você preferir, né? E só chegar lá, conversar com ela e a gente vai organizando. Coisa boa. A gente oferece as raquetes no início, né? As bolinhas, todo o material, no começo, é por nossa conta, e o nosso conhecimento, né? Muito bem. A Seven tem investido cada vez mais na profissionalização, também tanto nas aulas para com os alunos, mas também com vocês, né? Vocês têm se capacitado cada vez mais. Estão seis meses no Mutu? Sim. Vieram do Goiás para cá, escolheram o município de Nova Mutu, já estão gerando frutos também. Como eu bem falei para vocês, a mamãe do Luca, cinco meses, né? Cinco meses. A Tuelli está grávida de cinco meses e o casal, o professor Carlos e a Tuelli, escolheram o município para desenvolver essa prática expositiva e está convidando toda a população que tem curiosidade, quer conhecer a Seven, além de você poder aproveitar a prática expositiva, também tem uma conveniência espetacular, um pôr do sol maravilhoso. Então, é imperdível a participação da população. Vai lá, sem compromisso nenhum, vai conhecer, conhecer o esporte, conhecer um pouquinho da história, conhecer os profissionais. É isso? É isso mesmo. Além do beat tênis, as quadras de areia também vão servir para funcionar na areia, futebol, vôlei de areia, tudo que envolve esporte de areia vai estar funcionando lá na Seven. São várias modalidades. Várias modalidades. Professor Carlos, obrigado pela participação. Seven, localizado? isso, obrigado por ter chamado a gente para fazer essa entrevista. Quero agradecer a todos, a equipe Seven, Luciano, o Camelo, que tem apoiado a gente tanto. E é isso. A Seven está localizada próximo ao batalhão da Polícia Militar, no Jardim Califórnia. Bem próximo aqui, bem fácil de localizar. Sabe aquele redondão, aquele ciclo que tem ali, onde tem uma cruz, onde será futuramente a Igreja Católica, onde muita gente vai, inclusive, para soltar pio para papagaio. Lá no fundo, se avista a Seven, a cadeia de tênis, um espaço amplo, moderno, justamente aguardando a população. Tuelen, mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço, agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores da Seven, o Camelo e o Luciano. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, demonstrando nosso trabalho. E população, a gente está chamando todos vocês para fazer tênis e vídeo-tênis na Seven. Obrigado. Obrigado. Obrigamos vocês. Coisa boa. Obrigado pela presença, mais uma vez. 11h17, vamos diretamente para Brasília com a participação de Alexandre Garcia. Radar Auto Center e serviços automotivos em geral, o telefone é o 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Revisão mecânica, revisão elétrica, recuperação de faróis, alinhamento e balanceamento, higienização do ar-condicionado com ozônio e mais segurança para você e sua família. Radar Auto Center 27 anos de história, Radar Auto Center, Perimental da Samabaias, 3308-1597. A informação e comentários com credibilidade. Alexandre Garcia, bom dia. Polícia Federal agindo, fazendo busca e atenção. Como é que vocês estão com aulas lá? No beat tênis? Ontem eu comecei as aulas experimentais no beat tênis. Hoje tem? Hoje ainda não. Não teve aulas fundamental ainda. Eu conheci quando era jornalista em Brasília, jornalista do Correio Brasileiro, que eles vão lançar, algo assim, no Instagram. Mas já foi avisado no grupo da série, né? Mas parece que vai ter toda uma apresentação para depois... Ele vai ter que me uma inauguração, ele está lá, sabe? e a Transpetro... Você vai lá, fazer uma entrevista para o Charme? Pensei nessa possibilidade, por isso que eu perguntei, tem aluno lá para a gente fazer alguma coisa? Você já viu? Eu falo ruim demais, já deu uma travada no final. Se preocupa não. Se você falar que vai, a gente pode convidar o pessoal que joga, porque lá a gente fez uma filmagem lá, né? E teve um pessoal que foi e filmou a gente jogando. Eu joguei até grávida, eu joguei. Aí, se você quiser, a gente chama esse pessoal para a gente fazer essa entrevista. O problema é que eu tenho o meu tempo é de às três, às cinco. Não vai estar muito quente esse horário? Geralmente o pessoal faz às seis, começa às seis. A gente conversa, deixa eu ver lá na TV com os meninos. Eu tenho seu número, depois a gente manda uma mensagem. Eu vou ver direitinho a possibilidade, eu vejo com o menino para poder fazer lá com vocês. Carlos, feliz ano novo, parabéns aí, que o Luca venha bastante. Abraço, tchau, tchau. E no Piauí, Secretaria de Saúde também alvo de uma operação Campanile da Polícia Federal de dinheiro da pandemia. Exatamente lá. Bom dia, Ramona Louveia, bom dia, Ilda Maria, bom dia, Edleize. E o que é que você já está reclamando? Estão gastando dinheiro da pandemia. É, Elen. Não reclame. Não reclame. Não reclame. Será essa doenda? da população, da doença, das mortes, é uma coisa terrível. Agora mesmo, por exemplo, o governador Dória, faz uma operação de marketing, dizendo que é um dia histórico, está aqui o resultado da CoronaVac, com resultados de 75, 78%. Agora, a gente descobre, o Instituto Butantan tem o nome azelar, que o resultado foi 50,38. Ou seja, está meio a meio. Funciona e não funciona. Estão em valores iguais. Fizeram, aplicaram vacina em 4.653 voluntários, deu 85 infectados. Em 4.599, aplicaram placebo, deu 167 infectados, apenas o dobro. Então, a pessoa se pergunta, pô, será que vale? Acima de 50%, dá para aceitar como urgência, emergencial. Porque, normalmente, uma vacina só é aceita, tem no mínimo 75% de eficácia. O doutor Jorge Caril, que já foi diretor do Butantan, hoje é diretor de imunização da parte imunológica do incórum, numa entrevista à CNN, disse que precisa saber dos dados também sobre quantos idosos eram voluntários no teste. Porque isso é essencial, vão aplicar primeiro em idosos. Será que em idosos funciona? Precisa da idade, precisa do peso, obesos é uma coisa, a pessoa de peso normal é outra, sexo, etnia, precisa desses dados para avaliar a eficácia de uma vacina. esse é um ponto muito importante. Por fim, eu queria registrar o IBGE, mostrou que a inflação ficou no ano de 2020 em 4,5%. Eu que sou de uma geração que já viu inflação de 5 mil por cento ao ano, 84% ao mês, eu acho isso extraordinário. E mais extraordinário ainda, a meta era 4%, a meta foi praticamente cumprida em ano de pandemia, em ano em que se fechou emprego, se fechou a empresa, se fechou a indústria, mandou todo mundo ficar em casa para quebrar o país e ainda assim a inflação resistiu. Tanto que o presidente do banco que é o protetor da moeda, o controlador da moeda, o controlador do valor da moeda, porque a inflação é a desvalorização da moeda, o presidente do banco, o responsável do área de comércio de crédito, o presidente do Banco Central do ano pela revista inglesa The Banker, que é criada ao financial tax, um reconhecimento, realmente foi um feio, manter a inflação em 4,52% no ano de 2020. Então, prevendo para o ano que vem, mas essa é a bola de cristal, eu não acredito muito nessas coisas em 3,31%, porque é que bota um 1%, que é para se tornar mais convincente, seria muito mais mais natural, dizer, olha, gente, no ano que vem, a nossa meta é mais ou menos 3%, seria melhor. Bom, por hoje é isso. Pode ir direto, pode ir direto. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Tonelo, materiais de construção e a hora certa. Meridional 11,24, Bom Dia. Já começou. O maior espetáculo de preço baixo para a sua obra. Venha para o Constru Show Tonelo. Rapaz, teve uma mulher ontem que começou a falar comigo, ela mandou um áudio e mandou áudio para mim na hora do programa, para mim descobrir depois. Eu fiquei curioso para ouvir mais um pouco. Não, não é nem curioso para ouvir, eu encontrei. Porque vai sair no dia 30, daí você tem uma sessão com a Gisele, ofertas da Casa de Carne Chapecó válidas para esta quarta. A chocolatada em pó Nescau 200 gramas 3,99. Pão bisnaguinha Chapecó 15,89. Pão francês 9,95. Pão mini de leite Chapecó 15,99. Leite integral neném 1 litro 4,29. Pão de batata Chapecó 15,49. Bolo de arroz Chapecó 18,99. Venha fazer seu cartão Chapecó e poderá comprar e pagar com 30 dias no cartão No segundo bloco temos a doutora Ela está aí Ela está na sala do Claudio Ela está aí Esqueceu que ela é a dentista do Claudio Nós vamos ter um bebê Ela mandou áudio Vamos iniciar o nosso ano Bora Já não sei Faz tempo Mas bora Eu vou começar de primeiro janeiro Mais assertividade Mais controle E mais economia Na hora de plantar Precision Tecnologia exclusiva Que você só encontra Na Bravo Tecnologia Fale agora Com um dos nossos consultores E obtenha mais resultados Na sua lavoura Bravo Tecnologia A evolução Da sua lavoura Chegou Perimetral da Samambaias 505M Centro Telefone 3308 2108 Whatsapp Whatsapp 9 968 6134 A radar autocenter Faz mais do que manutenção De hora certa Entra agora Dá tempo de chamar a doutora Fone 3308 1597 A urologia É a especialidade médica De tratamento Sistema urinário E agora Contamos com atendimento urológico Diariamente Em Nova Mutum Doutor Carlos Garcia Médico urologista Atendimento urológico Clínico e cirúrgico Para homens Mulheres e crianças Agora em novo endereço Avenida das Vemas Em frente ao hospital E o da Stranger Ribeiro Fone 99645 8666 Sem lente ofertas É só na Martinello Conjunto Box Ellen Millenium One 88 de largura 10x6 juros De 99,90 Roupelo de móvel Windy Três portas 10x6 juros De 32,90 Ventiladora cabeça E coluna 40 centímetros 10x6 juros De 16,90 Como você está? Como você está? Nem falo Dezembro ela falou Eu vou estar o dia Eu vou na semana que vem Não estou de férias Gente, eu estava Não Primeiro que eu fui fazer O dia que eu marquei Eu fui fazer Comecei a mudança A hora que deu 10,30 Sabe? Limpar Tinta do chão Limpar Fim de obra Não E eu e mais Umas três, quatro Mas até a gente Pôr em ordem Aí eu estava Sem condições E depois Ah, eu tirei férias Uns diazinhos de férias Né, gente? Quinze dias de férias Eu mereço Né? Na Meridional São 11 horas e 29 minutos A máxima prevista Para o dia de hoje É de 30 graus A mínima foi de 22 E neste momento É registrando 29 graus Com possibilidade de chuva Para daqui a pouco Já choveu Choveu? Agora pouquinho choveu Deu uma Lá ali no consultório Deu uma Mais 10 minutinhos E parou Está abafado É previsão de chuva Agora à tarde e à noite E passarão bem? Trabalhando Na labuta Tá bom Já é bom isso Benção, benção Benção, benção Todo mundo com saúde Tá bom Não São 11 horas e 29 minutos Excelente manhã Para você De quarta-feira Vamos juntos Até o meio-dia Como sempre Com muitas informações Aqui na 96,5 Neste momento Estamos recebendo Em nossos estúdios Já desejando Um feliz ano novo Para a doutora Vânia Lília Barbosa Especialista em implantes e próteses Da Oficina do Sorriso Seja bem-vinda Obrigada Estou com saudade de vocês também Um feliz 2021 Para todo mundo Já estamos trabalhando Alguns dias Mas é muito bom retornar Oficina do Sorriso Rua dos Flamboyantes 190W Centro Telefone É o 3308-3194 WhatsApp 659-8406-9997 E claro Você sabe Que tem uma equipe Altamente capacitada E qualificada Para prestar Um melhor atendimento Para você Afinal de contas O Sorriso É a porta de entrada Em especial Para qualquer ocasião Doutora Vânia 2021 O que que aguarda? Olha Wesley Eu falo que 2020 Foi um ano atípico Eu acho que Até a questão Do nosso trabalho Como eu sempre falo Aqui no Mato Grosso Nós somos privilegiados Que a gente pôde trabalhar Mas 2021 Com esperança Logo na vacinação De todo mundo Nós temos muitos projetos Acho que a maioria Dos meus pacientes Já sabe que eu adoro Uma reforma Então a clínica Está sempre passando Por uma nova reestruturação Na estrutura física E também vai ter E também vai ter uma reestruturação Até no quadro dos parceiros Das pessoas que atendem Lá conosco A gente esse ano Conseguiu uma parceria Com um dentista Muito renomado Que é professor Da Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul Que estará vindo aqui Com a gente Para realizar Algumas cirurgias Mais complexas Cirurgia ortognástica Nós estamos Já entrando em contato Também com o hospital Para conseguir realizar Os procedimentos aqui Que como eu falo Acho que um dos objetivos Aqui da Oficina do Sorriso Sempre foi conseguir Proporcionar Para os pacientes Da cidade aqui Da região O atendimento aqui Não tem coisa melhor Por exemplo Eu que faço implante O paciente termina A cirurgia Poder ir para a sua casa Descansar Para o seu ambiente Não ter que ir para o hotel Não ter que pegar a estrada Então eu acho que com isso A gente vem firmando Ainda mais parcerias Para conseguir aumentar Esse leque de profissionais Que colaboram com a gente E está conseguindo realmente Trazer toda a tecnologia Que Nova Mutum merece É importante frisar Que 2020 Por paz Que a gente sempre está falando No mês de março Houve isso aí Uma paralisação geral No país No entanto Alguns segmentos Inclusive O seu segmento Teve aí uma Uma mobilização Bem interessante No qual Onde houve Bastante procura 2021 Não vai ser diferente Olha Nós esperamos Um crescimento Esse ano Até porque A gente tinha Nós tivemos Um movimento muito grande Realmente Eu acho que 2020 Foi um dos anos Que eu mais realizei Implantes Nos nossos números Foi uma coisa Realmente As pessoas tiveram Um tempo Para se cuidar E lá na clínica A gente sempre seguiu Todos os cuidados Com muita responsabilidade Para conseguir realizar Esses atendimentos E é isso que eu falo Eu acho que 2021 Eu espero um ano Ainda melhor Já está sendo um ano Muito bom Eu acho que a gente Sempre tem que agradecer A Deus Por estarmos nesse ano Já iniciando E tudo correndo bem E como sempre Vamos ter cursos Agendados Sempre procurando melhorar O ano passado Apesar de tudo Eu ainda consegui Isso aí fazer Pós-graduação Esse ano Também não vai ser Diferente Justamente Para conseguir Estar atendendo Cada vez melhor Eu sou uma pessoa E a equipe Nossa ali Que eu falo Eu não sei ser acomodada Eu acho que Não é Nunca está bom Mas eu acho que A gente sempre pode mais Esse é meu espírito Eu sempre posso melhorar Eu sempre posso Atender melhor Procurar uma coisa melhor Justamente Para chegar Num resultado Perfeito A perfeição Hoje é meu objetivo Em todos os casos Então É um ponto Que eu gostaria De tocar com a senhora Porque o ano passado A gente acompanhou Várias viagens Da senhora Várias especializações Este ano Continua do mesmo jeito Continua A gente vai ter Um evento Aqui em Cuiabá Muito bom Tem que privilegiar Também aqui No nosso estado Sempre que tem Essa oportunidade Eu acho importante Nós estamos Com um projeto Também Para começar A conseguir Passar o conhecimento Fui convidada Para ministrar Um curso Também No instituto Ensino Que eu acho Que vai ajudar Bastante Sempre quando você Vai lecionar Você tem que Estudar mais Então acho que Vai ser bem Interessante Também Estou com muitos Projetos Muitos projetos Eu acho que Eu tenho que dormir Um pouquinho menos Para eu dar conta De tudo Doutora Para os seus clientes Para aquelas Que as pessoas Ainda não conhecem A oficina do sorriso Qual é a mensagem Que a senhora pode Deixar para esse Início de ano Eu acho que Tudo é possível Né E quando você Tem um sonho Um objetivo É bom no começo Do ano A gente Traçar as metas Para o nosso ano Um tratamento Odontológico Uma reabilitação Uma plástica Uma carteira de motorista Hoje em dia A gente sabe Que tudo na vida A gente tem que ter Um planejamento Não é verdade? Eu hoje até Atendi um paciente Que eu sempre gosto De contar muito A história dele Que é um querido Querido mesmo Eu atendi ele Já uns oito anos atrás E ele chegou De bicicletinha No consultório Já tinha ido Em outros lugares Não tinham atendido Ele tão bem Pela aparência Tudo É uma pessoa simples E eu realizei Acho que nove implantes Nele No total Vou te falar ainda Transferência bancária Na hora Por quê? Porque ele Ele estava programado Para aquilo Ele queria aquele atendimento E agora ele retornou A gente ainda vai fazer Uma estética Um clareamento Ele falou Olha doutor Eu me programei Para vir aqui Você entendeu? Então ele tinha um objetivo E ele chegou Apesar dele ter uma condição Simples Agora ele está comprando Uma moto Então olha que legal A pessoa A gente acompanhar Eu acompanho todos os anos É tão bom A gente ver a pessoa Conseguindo evoluir Não só na parte odontológica Lógico Mas era um sonho dele Ele conseguiu realizar Isso é tão bom A pessoa conseguir realizar Seu sonho E agora ele conseguindo Realizar outros sonhos E tudo vai do planejamento Que apesar dele ser Uma pessoa simples Que trabalha na BRF Que manda dinheiro Para a família Lá No estado Que a família está Mas mesmo assim Ele consegue O que ele quer Por que? Porque ele se programa Na vida A gente às vezes Tem que passar por alguma privação Para conseguir chegar Em outro lugar Faz parte da vida De todo mundo Acho que com todo mundo Comigo Com você Com todo mundo É assim Quanta privação Eu tive que passar Para poder Hoje estar onde eu estou Para conseguir fazer Os cursos que eu queria Para conseguir comprar Os equipamentos que eu queria Então eu acho Que essa é a questão Se você tem um objetivo Um sonho Não é só sonhar É você realmente Colocar aquilo no papel Se programar Para você conseguir Porque você consegue Todo mundo consegue Realizar seu sonho Desde que planeje direito Respeitar o processo Respeitar o processo Muito bem É importante frisar Que além da doutora Vânia Que atende ali na Oficina do Sorriso Vários outros especialistas Além de uma estrutura Super moderna Que atende aí De uma maneira espetacular Sem a necessidade Das pessoas estarem Procurando Cuiabá São Paulo Goiânia Outros lugares Para ter esse atendimento E a Oficina do Sorriso Aqui do município de Novo Mutum Presta esse atendimento De qualidade Para a população É em breve vamos ter Eu falei A gente Esse ano São os 15 anos Da oficina A gente tinha Uma programação Para os 15 anos Ainda estamos Aguardando Porque agora Já em março Dia 16 Que vai completar Os 15 anos Mas qualquer novidade Dos eventos Eu vou comunicar A vocês também Mas é um ano Muito especial Acho que são 15 anos Aqui em Mutum E eu só tenho A agradecer Essa cidade Meus filhos São daqui Meus filhos São mutuenses Meu marido A gente tem As outras empresas Outros negócios Aqui E realmente É um lugar Abençoado Onde eu quero Envelhecer Com certeza Muito bem 11h38 Doutora Vânia Líria Barbosa Especialista em implantes E próteses Atendendo na Oficina Do Sorriso Rua dos Flamboyantes 190 W Centro O telefone É o 3308-3194 Whatsapp 6598406 9997 É o Whatsapp Em nome de Cláudio Rose Vosso paciente Que sempre está lá Sendo atendido pela senhora Toda a equipe aqui da Rádio Meridional FM Ficamos imensamente felizes Em estar recebendo a senhora Em nossos estúdios E que seja um 2021 Melhor do que foi o ano de 2020 Nesse segmento profissional E também pessoal Na vida da senhora Com certeza Como eu falo de novo Eu que agradeço sempre Esse espaço Dando também o retorno Para vocês Eu tenho muitos pacientes Que chegam no consultório Falando que ouviram aqui Na rádio Que por isso que foram lá Pelo esclarecimento E é o que eu falo Trazer informação É uma coisa muito boa Eu adoro Então eu estou feliz Vou estar aqui o ano inteiro Com vocês Se alguém não gostar Já fala Mas eu vou vir aqui Enquanto o Cláudio deixar Estamos aqui Né Wesley Estamos aqui É sempre bem-vinda Obrigado pela presença doutora Muito obrigada 11h39 Vamos diretamente Para Florianópolis Com a participação De Luiz Carlos Prates Que tem um oferecimento especial Da Seven Academia de Tênis Se você está afim De frequentar um bar Estilo terraço Ao ar livre Ambiente familiar E com cardápio eclético Vá para o bar Da Seven Academia de Tênis O ambiente prefeito Para você relaxar Confraternizar E recarregar as baterias Se você joga tênis Ótimo Se não Vá para o bar Da Seven a si mesmo Seven Academia de Tênis Localizado no bairro Jardim Califórnia Prates É com você Como é que foi as festas? Ficou bom Em família Tranquilo Ficamos só em casa mesmo Só bem sossegadinho Muita gente na rua Muita gente viajando Até por isso que a gente falou Ficar em casa Ficar em casa Ainda todo mundo se esquece Então E se esquecer A gente está em visto Um aumento significativamente De pessoas com vírus Por quê? Porque viajaram O vírus não veio O vírus foi buscar Foi buscar É a lógica Não é Ainda não Fiquei em casa Só em casa Engordando Comendo Todo dia Como a gente Fica Quando reunir Dois, três Você almoça Você pensa Eu vou fazer um pão de queijo Para de tarde Vou fazer um bolo E aí a hora que senta Você come de novo É incrível isso É mineira É mineira não Como é que está Como é que está Teu joelhinho Qual deles Está ferrado ainda Aí o joelho Começa a melhorar Eu pego e vou Andar 100km de bicicleta Vamos lá Vamos lá Não, e ainda demotei Nossa, pedreira Aí meu gato Mudei, levei o gato O gato sumiu três dias O gato sente muito Quebrou uma pata Amanhã ainda vou levar Quebrou as duas patas Existe a ortopedista Daquilidade aqui De onde? Lá na prontoblete Ortopedista Vai colocar o lugar Saiu de novo Vai ter que fazer uma cirurgia Colocar pino Não atende um não É lá Vai por pino Lá não me atende não Dois pinos de titânio Na pata do gato Rapaz Os animais estão melhores Do que os humanos aqui Viu Beijo, gente Feliz ano novo Tem mais Deixa eu atender aqui Os nossos amigos Dizem que está em Lucas Está chovendo Muito João Veronil Franco Está em Lucas Veronil Franco Ele falou que ele vinha Chegar aqui Da Nova Motão Na Wilta Rosa Bom dia para você Ederaldo Júnior Olha quem apareceu aí Edileuze Forte abraço Minha querida Gente Estou virando picolé Olha só Eu não sei se vai picolé Mas você trouxe seu guarda-chuva hoje A gente já acostumou Tá Fala que está chovendo lá fora também Para fazer simpatia A determinados grupos O sujeito Usou mal Do seu espaço De comunicador Lesou o interesse Legítimo Dos seus Telespectadores Dos seus ouvintes Sei lá mais Não vou entrar em detalhes Nunca mais Eu saio daqui Quando estiver chovendo muito Esse ele está falando Do apresentador Da SBT De Minas Gerais O que ele fez? O prefeito disse Gente Não viajem Se seus pais Moram em outra cidade Em outro estado Não viajem Porque talvez Você viaje É o último momento Que você vai viver com eles Já apresentou O apresentador Chegou Eu não concordo E eu vou viajar E ninguém me proíbe Meu Deus Viajou Voltou O que aconteceu? Estava com Covid Foi para a UTI E morreu Por todas as razões De seu medo Conhecidas A partir da administração Pública federal Estamos entendidos? Meu Deus E eu acho muito bom Que estejamos entendidos Era só o que faltava Um boca aberta Representando o povo Em veículos de comunicação Desdenha do vírus chinês E acaba morrendo Pelo vírus chinês E ainda Antes de morrer Diz que estava sendo tratado Com cloroquina Achando que não ia morrer Deus me perdoe Com este tipo de gente E o povo não reage Vou dizer o que o povo merece O povo merece É isso e até a próxima A opinião que faz a diferença Você ouve aqui No Meridional Notícias Estamos apresentando Meridional Notícias Odonto Excelência Informa a hora certa Na Meridional 1144 Bom dia Olá Eu falo dessa questão Das pessoas terem viajado E aumentado o número De contágio Aqui no município Por quê? Estava controlado Estava controladíssimo Estava com 30 a 40 pessoas Em isolamento Toda semana Em isolamento domiciliar O hospital Tinha 5, 6 pessoas Na UTI Hoje temos quantas pessoas Na UTI Explodiu Não tem vaga Gente Temos quantas pessoas Em isolamento domiciliar De 30 para 200 Depois você passa a listinha Já liberaram hoje, né? Não, foi ontem Foi ontem? Hoje já está Só a tardezinha Ai meu Deus A gente está apavorante Vocês estão Tem que estar de brincadeira Ah, eu vou para a praia Eu vou Não, você entra no Facebook Lá todo mundo Na beira da praia Postando foto E Deixa eu quieto aqui No meu canto Aí a pessoa que vem Possivelmente Ah, eu não estou sentindo nada Mas as pessoas Que vocês se aproximam Idosos, pais Pessoas No público Com hipertensão E etc Essas pessoas Convivendo com você Pegam Saiu a lista também No R7 De tanto de bebê Que morreu com Covid Você vai chamar A Gonsanora lá de cima Não Vai seguir O roteiro Eu sou muito sonora Sim, eu sei Você vai seguir normal Deixa eu ver O que eu faço agora Sonora 4 Deixa eu ver A piscina Eu estou ouvindo Esse ar aqui Mas eu fico imaginando Será que essa chuva Lá fora Está chovendo? Não Olha lá Senão eu tenho que pedir Pedir reforço Não está chovendo não Pedir reforço Mas é que ele dá uma impressão Que está chovendo É, dá um barulhinho Mas está bem nublado Vai cair água Se não está caindo Já Olha, eu vou Eu vou trazer aqui Eu vou trazer outras informações Que não estão no texto E quem já tem E quem já tem assistência Tem, né Peças não vai ter Vai, né Normal Se não tem Já faz a abrigação E da sequência Eu vou pegar uma outra Aqui também E eu estou falando As pessoas Não, vão voltar às aulas Vai voltar Não tem a vacina A vacina quando sair As pessoas ainda vai ter Um certo receio Sim E não vai Os professores não vão Para a sala de aula Com medo A rede estadual Já está falando Sem a vacinação Vamos ter greve Então quer dizer que ainda Não voltam ainda Já estava falando Que eu ia voltar A Sinterpe Que é o sindicato Dos professores Aí diz que avisa Que sem vacina Professores não voltam E vão entrar em greve Daqui a pouquinho Eu trago essa informação Também Você viu do Banco do Brasil Que vai fechar Um monte de agência A gente vai abrir Mais um monte de agência Só que para outro segmento Agro Você ouviu isso No News hoje, né Aham Pois é Nossa, já está quase acabando O sabor de uma boa carne Não está só na carne É um segredo Que você só descobre Na churrascaria Águia Branca BR-163 Quilômetro 582 Saída para Cuiabá 3308-1317 Anexo ao posto Águia Branca Ofertas do Cevale Para terça e quarta Cerveja Skol Purumalt Caixa com 15 34,90 O Gabriel está fazendo De manhãzinha? Não O que é que houve com ele? Ele está fazendo à noite Das 5h às 9h Aqui eu não estou vendo ele de manhã 26,90 Franco, tesossato e recheado É hoje bem tarde 25,98 Está chovendo? Está fechadão, né 11,98 Sabão em pó, lavagem perfeita 1,6 kg 16,98 Cadeira Amor 42,90 Cevari Voltamos a apresentar 11,50 Bom dia para você Bom dia para a Nauita Rosa Ótima manhã O João Varonil Franco Está dizendo que está muita chuva Lá em Lucas do Rio Verde Neste momento Bom dia para o Ederaldo Júnior Edilês e Calciolari Bom dia para vocês Aliás, falando em chuva Clima bastante fechado Pesado aqui no município de Novo Mutum Quando, como o nosso amigo O João acabou de comentar Dizendo que está chuva em Lucas Meus amigos na BR-163 Por gentileza Bastante atenção Prudência e cuidado Pista escorregadia Molhada Então é bastante proveitoso Você ter maior prudência Tire o pé do acelerador Dirija com cuidado Cuidado com as ultrapassagens Com poça d'água Também é muito perigoso Na hora da chuva Portanto, a gente chama a atenção Dos nossos amigos Na BR-163 Vamos com a dica toda especial Aqui do programa Meridional Notícias Estamos falando, claro Da Brasil Viagens Tudo passa Exceto a emoção De uma boa viagem Viajar revigora as energias Organiza os pensamentos E renova os laços afetivos Você precisa e merece viajar E a Brasil Viagens Sabe disso e está pronta Para te ajudar a decidir Preço, qualidade e segurança Você encontra na Brasil Viagens Rua dos Amapaz 102W Sala 1 O telefone é o 3308-3136 Ou WhatsApp 659-9903-7085 Brasil Viagens Sua alegria é o nosso destino Meridional Notícias Olha, vamos trazer informações agora Referente a Ford Imagine como foi o dia seguinte Da notícia Que abalou o mercado automotivo nacional Motivou opiniões políticas e econômicas E até mesmo a declaração em vídeo Do presidente da República Jair Bolsonaro Sobre a saída da Ford Ele não saiu Ela não saiu E o debate sobre os benefícios fiscais Recebidos pelo fabricante O tema continua em altas em sites TVs e redes sociais As concessionárias da marca De ressaca Devolveram o dinheiro e aceitaram Cancelamento de pedidos dos clientes Que ficaram com medo Das negociações realizadas Entre sábado e segunda-feira Assim começou e vai terminar o dia Para os lojistas Associados da Abradif Eles foram comunicados Cerca de cinco minutos antes da carta A imprensa No dia de ontem Material que Vou guardar como ponto Na história da indústria brasileira A centenária Ford Parando de fazer carros por aqui Os clientes Logo cedo Na porta das lojas Pediram mais explicações Alguns solicitaram investimento De volta para procurar a concorrência Isso porque os outros fabricantes Vão disputar uma fatia Aproximada de 100 mil unidades De car e EcoSport Que deixarão de ser Emplacados em 2021 Base de cálculo dos números Do ano passado Neste caso Vai sobrar para todo mundo Um consultor Que preferiu não se identificar Contou que um cliente ligou Às três e meia da manhã Para o seu celular Logo que acordou Ouvindo a notificação Do aplicativo de mensagens Abre aspas Preciso encontrá-lo Amanhã na loja Vou desfazer o negócio Fecha aspas E o fato aconteceu O vendedor perdeu o sono A venda E levantou o fato Transferindo o fechamento Para outra marca E um novo veículo Oferecido pelo grupo Que representa Por outro lado Várias dezenas de pedidos Foram mantidos Pela rede autorizada Em função Dos argumentos Do capital humano Da revendedora Da garantia Do plano de serviço E pós-venda Que o fabricante Firma Irá cumprir Com todos Os prazos legais EcoSport e K Deixarão duas lacunas No mercado Reforço Que em 2018 A montadora Nos Estados Unidos Já tinha direcionado Seu portfólio De produtos Para SUVs Truques Pickups E comerciais leves Mas adivinha A despediçar Do EcoSport E não sucessão Do produto Pegou o setor inteiro De surpresa Reforço Que outros fabricantes De menor porte Devem seguir O mesmo caminho Da montadora Norte-americana No Brasil Seguimos Até o meio-dia Com muitas informações Vamos falar agora Do coronavírus Falar sobre a vacina Butatã afirma Que Coronavac Tem eficácia global De 50,38% A Coronavac Tem eficácia global De 50,4% Mostram os dados Detalhados Apresentados Nesta terça-feira Pelo Instituto Butatã O mínimo exigido Universalmente É de 50% O dado apresentado Nesta terça Engloba Todos os voluntários Infectados E não infectados De acordo Com Sonora 5 Diretor do Instituto Butatã A Coronavac Teve um importante Diferencial Em relação As outras vacinas Enquanto as pesquisas Dos demais imunizantes Foram feitas Em pessoas De diferentes perfis A fase 3 De testes Da Coronavac Realizada no Brasil Foi ser Selma Amaro Bom dia Selma Que atuam No atendimento De pacientes Com Covid-19 Público Mais exposto Ao vírus Escolhemos Para testar Essa vacina A população Mais em risco Do Brasil E são os profissionais De saúde A incidência Mais alta Entre todas As populações Em risco E por que Escolhemos Essa população Se a população Em maior risco Se a população Está submetida Da cidade de Nobres Ele estava Em estado Gravíssimo Na UTI E o poder da oração É forte Né menino Ontem postou Um vídeo dele Cantando Na UTI Tá Entende Mas o problema Do Covid É que sempre agrava Outros sintomas O prefeito Lá de Goiânia Ele saiu Da UTI Mas houve Essa saída E depois retorno Nossa Aí já foi Com outra doença Não Com certeza Reações leves Em alguns voluntários Como dor No local Da aplicação E febre A vacina É produzida Pelo Instituto Butantan Em parceria Com a farmacêutica Chinesa Sinovac O Butantan Fez o pedido A Anvisa Para o uso Emergencial Do imunizante Na última Sexta-feira De São Paulo Tereza Klein Meridional Notícias Os professores E demais Trabalhadores Da rede estadual De ensino De Mato Grosso Devem realizar Uma greve sanitária Contra a decisão Do governo Do estado De retornar Às aulas E outras Atividades Presenciais No próximo Dia 8 De fevereiro O presidente Do sindicato Dos trabalhadores No ensino Público De Mato Grosso Valdeir Pereira Disse que A categoria Vai se reunir Ainda nesta Semana Para tratar Disto Abre aspas Enquanto Não tem Uma segurança Não tem Como retornar Às salas De aula Considerando Inclusive O que aconteceu Com outros Países Que retornaram Às atividades Presenciais E logo em seguida Tiveram de suspender Porque a taxa De contágio Da covid Aumentou Muito Fecha aspas Pontuou A greve Foi cogitada Logo após A última reunião Dos representantes Da categoria Da categoria Com a Secretaria De Estado De Educação Seduc Sobre as medidas De biossegurança Para retornar Às atividades Presenciais O Sinterpe Reuniu os trabalhadores Que deixam claro Que Abre aspas Não há Nenhuma medida De biossegurança De retorno Às atividades Se não tiver A vacina Aliada Às medidas sanitárias Dentro das escolas Fecha aspas Abre aspas A covid-dezenove Não é uma gripezinha É uma doença letal Ela mata Então A gente entende O processo de educação Mas a prioridade Agora É preservar As vidas Fecha aspas Conclui Anvisa decide No domingo Sobre aval Para vacinas No Brasil As informações Com Yuri Hudson A agência Nacional de Vigilância Sanitária Informou Nesta terça-feira Que decidirá No próximo domingo Dia dezessete SIDS Está ligado Na notícia A data É o penúltimo dia Do prazo A auxílio de transportes É, mas eu falo só auxílio Que os transportes Já é a empresa A previsão Segundo a assessoria Da Anvisa É que no domingo Ocorra uma reunião Da diretoria Colegiada Da agência Responsável Por conceder Ou não A autorização Emergencial Em nota A Anvisa Tem a Coronavac Produzida pela chinesa Sinovac Em parceria Com o Instituto Butantan De Brasília Yuri Hudson Meridional Notícias 11h59 E uma excelente Quarta-feira Para você Você ouviu Meridional Notícias A informação Relevante Primeiro Aqui E fique ligado Porque daqui a pouco Tem Amnésia Amnésia Meridional MJC Construção Civil Informa Hora Certa Na Meridional Meio Dia Boa Tarde Apesar das dificuldades Necessidades E provações Da vida Sempre sorria Para Para esse momento Especial Sabe por quê? Porque você ainda Está vivo Você ainda tem Oportunidades Em frente Todos os desafios Que chegarem Até você Se chegaram É porque Deus Sabe Que você tem Capacidade De superar Jamais Olhe para a diversidade E diz Não dou conta Isso é impossível Creia Porque você tem Um Deus Do impossível Jesus te ama Imensamente Quando eu crescer Eu quero ser igual a ele Tchau, tchau gente Fala bonito menina Tchau gente Até amanhã